Aí começam as críticas de GTA, ela é do governo, mas ela não vai prender o Nico, porque ela vê qualidades no Nico, então ela só vai ficar com a cocaína pra ela usar sozinha, né, que ela é loucona, dá droga. Caramba, isso é uma coisa muito de mulher, né, cara? E aí, agora, eu tenho uma... Ela fica contigo só porque eu tenho que ganhar ainda. Só porque aí tu vai dar cocaína pra ela. Só porque eu tenho Xbox, pra não ser isso. Então agora eu vou começar a trabalhar pelo FBI, mano, pro FBI. Oxi! Caralho, mas isso é uma crítica, né, porque de onde é que vem as drogas? Do governo. Com certeza. Aí, aí, deixa eu deixar isso. Cara, se mulher é uma droga, eu quero vencer esse vício, mano. Hashtag Elton John. Não era... Elton John. Não era Elton John, calma. Hashtag Elton John. Caralho, esqueci quem que era. Bom, hashtag Elton John. Tá ligado como é que é? Ele não tá viciado em mulheres faz uns bons anos. É, não. É mesmo? Mas ele se chama droga pior ainda, né? Aí, aí, cara. O que? Linguiça? É, claro, sempre. É, mas sim, linguiça facilmente. Eles botam um craque da Toscana. Se for uma linguiça Toscana... Rapaziada. É, mas sim, linguiça. É, mas sim. É, mas sim.